Oi gente, tô aqui gravando mais um vlog, esse aqui é o primeiro vlog diário do canal E eu estou aqui com um pretzel, muito bom Olha, ele é de açúcar canela Hum, ele é muito bom, ele é a melhor do mundo Eu tava assim lá no shopping, aí uma mocinha tava lá e falou Você aceita um pretzel? Aí eu peguei e fui experimentar E é muito bom Ele é de açúcar canela, ó Eu gostei muito dele Tipo assim, é a melhor pretzel do mundo Quando eu come, eu pensei, hum Sei lá, parece bolinho de chuva, parece, sei lá, coca virada Só sei que eu senti um monte de emoções na hora Só que daí, aí a gente resolveu comprar E teve que ficar esperando um tempão pra ele poder assar, né, não sei Aí ele ficou assado E ficou maravilhoso Você é o melhor pretzel do mundo, sabia? Você é o melhor pretzel do mundo Além do pretzel, que é muito bom Eu estou aqui com uma coisa que quando eu vi eu fiquei Meu Deus, isso não existe mesmo? É um refrigerante cor de rosa Deixa eu ver Olha isso Ele é cor de rosa Ele é especial pro outubro rosa, né? E quando eu vi, eu falei, nossa Esse gosto deve ser do quê? Aí eu experimentei E senti o gosto de tutti-frut É de tutti-frut Mas é bom Tanto pretzel quanto refrigerante Os dois são bons São maravilhosos E o pretzel é o melhor pretzel do mundo I love pretzel Então é isso, gente Um beijo Se você gostou do vídeo, curta Foi um vídeo, tipo, bem rapidinho, né? Pra quase 11 horas da noite Mas foi bem rapidinho Se você gostou, curta Compartilhe Deixe nos comentários Se inscreva no meu canal principal Que hoje sou eu Se inscreva no canal dos meus amigos Que eu vou deixar o nome aqui na descrição Então é isso Um beijo e tchau